Seu coração movimenta dois mil galões de sangue e pulsa cem mil vezes todos os dias. Ele abriga sentimentos de alegria, amor, ternura, e foi com essa filosofia de cuidar da saúde que a Bessel busca prolongar a vida. E para que este anfitrião de todos os sentimentos possa corresponder, a Bessel lança a nova linha Proctiv com fitoesteroides. O seu coração movimenta você, e os sentimentos que nele habitam movimentam o mundo. Bessel, ame seu coração.